Durante esta terça-feira no auditório da UTF-PR em Pato Branco, várias entidades ligadas à água tratam de alternativas de preservação e uso correto da água. Neste encontro esteve presente membros do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu, que começa o ano com nova diretoria. Nós fomos eleitos no dia 23 de fevereiro deste ano, presidente do Comitê dos Afluentes do Baixo Iguaçu. Ele compreende da foz do Rio Jordão até a foz do Rio Iguaçu, no Rio Paraná. E hoje nós tivemos um dia alusivo ao Dia Mundial da Água. Ainda discutimos as formas de rateio da água, as formas se terá ou não cobrança da água. E aí participou o Gaema explicando toda essa situação das matas ciliares, das proteções nascentes. O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu é um dos últimos do Estado a se formalizar. O presidente ressalta que aproveitou o encontro desta terça para apresentar as funções do comitê. Nós somos um dos últimos comitês, dos 12 comitês que nós temos no Paraná, a ser formalizado, a ter presidência. Então, a partir de agora, o nosso trabalho é fazer o estudo, o levantamento, o plano de bacia, para daí então a gente caracterizar o enquadramento dos rios que são afluentes do Rio Iguaçu, para a gente deliberar, e aí deliberar democraticamente o uso da água, tanto para irrigação, para o consumo humano, ou para lavouras, para a questão pecuária. Então, todo esse uso da água é para isso. Assunto bastante debatido durante a tarde foi um projeto de lei que deve alterar o uso da água. Hoje, ele fica a cargo do comitê essa decisão de dividir essa água unitariamente e igualitariamente. Com esse novo projeto, ele vem, vamos dizer, vender a água para um terceiro, então você teria a concessão da água e a partir daí você consegue negociar. Então, eu acredito que essa não seja a intenção e não vai ser a intenção do nosso comitê. A gente trabalha para isso e não é só nós que trabalhamos para isso. A ABS também está trabalhando para isso, tem notas técnicas que foram. Então, a lei ainda está na Câmara dos Deputados e a gente está tentando barrar essa junção das duas leis para que não se cobre a água, que é um bem público inalienável aqui no nosso país. Recurso natural importante como água e agora com o comitê totalmente formalizado, ações necessárias devem acontecer durante o ano. Nós temos reuniões a cada seis meses, então nós temos, nesses intervalos, são as câmaras técnicas, são os grupos de trabalho que vão fazer esse levantamento, vão receber as demandas que vão ser tratadas dentro do comitê e o comitê leva a apreciação do Instituto para ir deliberar posteriormente.